Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Aqui com nós está tudo bem, uma tarde iluminada, uma brisa fresca, gostosa, um sol maravilhoso, estamos aqui em Bélitra, ao norte da UCC, hoje é dia 16 de 12 de 2023. Como prometido em alguma live, viemos aqui mostrar a feirinha para vocês pessoal, a gente fica aqui em Bé, na avenida Rilza Costa Godoy. Vamos ali mostrar para vocês os produtinhos, uma homenagem a Marisa Verusca, a avó Bia e quem mais gostar de lojinha. Na cidade de? Em Bélitra, norte da UCC, eu falei. Ah, bom. Não, já falei. Ali na frente se encontra a Simone e o Lohan. O Silvio. Tudo bom pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Esperamos que sim, né pessoal? E tu tem canal Silvio? Tenho dois canais no YouTube e Silvio, Segredos da Oficina e Silvio Traída é Movimento. E a tua mãe tem canal Silvio? Ela não falou o nome? A minha mãe tem canal, é Sandra Bandeira Família e Natureza. E o teu irmão? Fabrica iscas artificiais para atrair daqui a Turbo Iscas. Então tá aí, agora tá o Nolan também. Sim, tchau. Vai ali o pessoal te ver, cara. Não, pelo menos a Boa Jane veio teu perfilzinho bonito, teu rostinho bonito. Ah, olá pessoal, bom dia, não, boa tarde pessoal, vocês estão bons? Se não estão, ficar agora com esse vídeo aqui abençoado. É isso aí então pessoal. Sim. Ah, viu pessoal que eu remendei ali, tampei o furo, eu esqueci de me apresentar. Pedi para o Silvio falar o nome do canal. E a Simone tá lá na frente com o Lohan. Tá aí, o Lohan pessoal. Lohan tá editando todas. É uma farinha pessoal, de artesanato. Bem gostoso tá a brisa aqui, né? Pois é. De... Tá lindo por dentro aqui mostrando o material eu tô ouvindo. E aí eu tô ouvindo. E aí eu ia ver, Simone queria se apresentar, se cumprimentar o pessoal e o Lohan. Dá um oi pessoal ou Lohan? Oi pessoal. E o Lohan, dá um oi pessoal aqui, Lohan. Isso aqui tem que ser rápido, pessoal. Lohan, dá um oi aqui, pessoal. Dá um oi. Oi. Oi, esse aqui é meio bicho do mato. É meio chucro. Ai, pessoal, é artesanato. crochê, tricô, panos de prato, toalhinhas espiltadas, é uma coisa muito bonita, né? Tem que vir mais perto, né? E mostrar realmente as coisas pro pessoal também, só passar assim de longe, né, pessoal? Aí lá, Verusquinha, depois vai querer ver a Marisa. Vamos ver aqui, pessoal. R$115,00. R$115,00, pessoal, eu acho. Vamos ver aqui, o que mais? Vamos conferir aqui, pessoal. R$45,00. R$45,00. De repente tá errado o preço. R$45,00. Ah, é R$45,00, tá, tá. Ah, tá, agora sim, pessoal, até me assustei, né? Por quê? R$45,00, sim, R$115,00 o máximo. E o pessoal fica na feira ainda, fica trabalhando e... E aproveitando, pessoal, olha essa vista aí. Tramando aí. É muito gostoso, né? É tudo de bom. Aqui é de madeira, né? O mecânico negócio coloca na porta. Aqui é de Irlanda. Uma de Irlanda. Uma de Irlanda. Essa é bonita. A bonita, só tira ali o bonequinho ali. E aquele toque eu achei muito grande mesmo. Esse pó, né? Toda a família tem a sua história. Bem-vindo a nós. É verdade. É verdade. É uma história meio apóia. É verdade. Tudo é verdade. É uma história complicada, né, pessoal? A prancha do Lohan ali, né, Lohan? É. Não bota a mão, Lohan. Tem vários tipos. Olha, de cavalo marinho. Tem crochêzinho também. A tábua de... Ah, também tem aquelas velas aromáticas, não é? É de curativo. Hã? Só de curativo. De curativo? É. Olha, vamos lá. A gente tá fazendo os vestidinhos, as coisinhas, e tá espondo ali pra vender, pessoal. E aí, tem umas pedras também. Isso aí, eu vou deixar isso aqui aqui. E isso aqui sim, isso aqui é o Tereas. Isso aqui também, isso aqui é a Malaquinha. Isso aqui parece gente. E olha, Nuno. Tá agitado o outro ali, ó. Quer brincar com outro cachorrinho. É feminino, eu acho. É. Quer que eu segure isso, velho? Não, não precisa. Tá. Tá bom. Olha aqui, tem isso lá pelo outro. Vou mostrar aqui, pessoal. As casinhas, o regador. Olha, pessoal, olha as casinhas aqui passadinhas. Inclusive, tá pra alugar, ó. Quem quiser vir já pra Feira Anê, essa temporada, é só... Tá aí, já, quase. Tem as contas também. Azul, tá pra alugar, pessoal. É só fazer o Pix. E o Pix, nada ainda. É, olha que bonitinho a criatividade deles, né, pessoal. Ali tem umas frases motivacionais ali dentro da galinha ali. Não, mas não mexe, não mexe, não. Só, olha. O Tupim gosta de... De crochê, né? Acho que é trilho de mesa aqui ali, é trilho de mesa. Ali eu trabalhei em madeira, tá, olha. Tem até a Meg aqui, ó. É. Cadê ela do Lula. E aí, Lula, ali a Meg ali, ó. Não põe a mão, não. Só olha. O que que criança tem que olhar com a mão, né? Criança quer olhar com a mão, ó. O pessoal tem que ir indo lá, um robalinho. O rio tá mandando aí, ó. Que legal, né? Ó, ele não para, né? Aham. Ah, aqui também tem. O boneco de neve. Ele não tá derretendo com todo esse calor. É verdade. Tá exportando. Bonito, né? Esse calor. Madeirinha, pessoal. O boneco de gelo tá ali, não derreteu. Ó, tinha até um... Fim falando aqui, ó. O que você vai ver que é o boneco? O que você vai ver? É o que você vai ver? O que você vai ver? É o que você vai ver? R$95,00. As bonecas, ali os enfeites de cachimarrão. R$95,00. Vamos mostrar o carro? Vamos. Boa tarde. R$13,00 e R$4,00 por R$10,00. R$10,00. Sim. O caiaque, olha. A barquinha. Se vão, pessoal. Se vão rumo ao encontro de um robalão. Vamos ver se pegam um robalão. Para os que não conhecem. Tramando aí. Capital das praias. Rio Grande do Sul. Litoral Norte e Gaúcho. Vamos ali então. Ainda falta mais. Alô, pessoal. Olha aqui. As 5 horas vai chegar o nosso bolo. Depois nós vamos cantar um parabéns. Nosso aqui. E depois cortar o bolo. E cada um vai pegar um pedaço. De verdade, bom. E aí depois, gente. Vai ser a troca dos presentinhos. Tchan 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 tchan. Tem uma menina que quer falar. Fala. É que assim, olha. Eu queria o cavelão. Isso. Aqui nós temos uma artista mirim. E uma cantora. Eu vou cantar. E tem cantoras mirim. E eu também vou cantar. Ai, que bonitinha. Eu também. Você vai cantar? Eu também. E eu também. Tá. Então assim, olha. Busca seu violão. Ah, o pai tá vindo com o violão. Então nós vamos ter um show mirim aqui. Tá, gente? Nossa. Eu tenho vergonha. Não consigo. Quem consegue? Aguardemos. Aguardemos. Eu conheci. Eu conheci. Aguardemos. Estou aqui no meio. 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 Estou ali pessoal. Vai ter um show de crianças ali. Espontâneo. Olha que legal pessoal. Fé, paz, gratidão. E feliz natal. Nasceu o rei. Ah, que legal. Fala lá. Gostei. Nasceu o rei dos reis. Óbvio. Que maravilha. 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 Ó, gratidão. É. A gratidão é reconhecer que a vida é um presente. É verdade. Pessoal. Então. Presente lindo. Maravilhoso. De Deus. Meu Deus. Ali tiu. Foram olhando. Olha os corovos ali. Olha os corovos ali. Olha os corovos ali ó. As suculentas, ó. As casinhas. O tiu, o Bob Esponja tá ali ainda. O de pedra. Hã? O Bob Esponja de pedra ali ó. Engordou um pouquinho, né? Os passarinhos? Não, olha as casinhas aí, que são as plantinhas Boa tarde, boa Ali embaixo uma casinha Eu tenho todos esses trabalhos lá Atenção, atenção, todos os brinquedos Assim é intermunitário Tem até um gaúcho Ele tá pedindo pra vocês deixar o like E esse gaúcho aí é Compartilhar no canal Compartilhar no Compartilha aí, gaúcho Bonita, né? O trabalho dela Ali é mais crochê, tapete Olha que bonito aquele tapete redondo lá Qual tapete? Ele dá redondo lá Ah, Natal É, eu gostei Pois é As bolsinhas também Ó, pessoal R$ 85,00, pessoal É barato, né? Se você visitar, que tiver aqui a ferir É, verdade Já não tem esse talento Já não tem esse talento Esse talento, né? Oi, meu filho Ó, vamos ali ver Aqui também tem Ali é de madeira, pessoal Carrafões de madeira Pra botar vela Ele vai em cima O que é isso aí, Lô? Não cheio? 140, claro E aí, Lô, o que é isso? Não mexe Vandernay é o nosso Vandernay é o único homem entre as meninas aqui Da coordenação Então, Vandernay é o nosso próximo coordenador A Juliana também A Driquinha Que já me ajudava Continua vai me ajudar A Márcia Monteiro A Denise A Eni E a Bia E a Maria Inês Então, esse grupo aqui, ó É que vai coordenar A partir de amanhã O BRIC, tá bom? E eu vou concorrer Eu tô saindo porque eu fui Convocada a concorrer, tá? Eu vou ser a vovó mais lindona do Iber E também a dona de casa E também a artesã E, ó Tchau pra vocês Tá? Eu espero sucesso Muito bom Ficar um ano com vocês Adorei conhecer todo mundo Foi um aprendizado pra mim Né? E adorei Adorei mesmo, tá? Mas agora eu descanso Tá bom? Fica Alguém quer falar? Alguém quer falar Descobrindo a Deus? Vai Vai Agora, Angélica A Patrícia tem um recado pra ti A Patrícia Isso aí é de todos os brinqueiros Que estão te presenteando Pelo ano que tu ficasse no brinque Com gratidão, tá? Todos os brinqueiros Que estão te presenteando Não deu tempo de filmar a garça Não deu tempo de filmar a garça Mas não deu tempo Né, Lohan? Não deu tempo de filmar a garça, né, Lohan? Ô tio, tá pulando uns peixinhos Dá um oi pro Bojânio Dá tchau pro Bojânio aí Tchau Pra vó Bia Tchau Vai cair lá na água Que é fundo, olha Não é nem fundo, é, ó Não vai molhar nem o calcanhar Ô tio, tá pulando uns peixinhos ali, ó Tá pulando Não sei que peixinho que é Peça quente Deve ser tanhazinha o peixinho Eu era vice do Lino Agora o Lino não vai mais ser diretor da cultura Ó, o pessoal tá ali aí insistindo no peixinho Então, tá insistindo ali, pessoal Nós estamos na perinha aqui aí Que as crianças vão fazer uma apresentaçãozinha ali Vamos ver se vai dar tempo de nada A gente precisa se unir Vou mostrar pra vocês A gente precisa mostrar a nossa força Voltaremos Olha só, pessoal, ó Olha a diferença aqui, ó Meu Deus, quase que eu caio num buraco agora Ali? Olha, pessoal, a diferença do rio como tá abaixo, ó Olha, ó Quando ele tá lá em cima, lá, ó Vindo pra faixa Olha as carcaças de barco Ah, muita carcaça de barco lá Deve ter roubá-lo, né? Ah? Quatro Olha que você tinha um cachorrinho ali É Na passarela? Isso aqui é uma parte que quase não filma, né, pessoal? Quatro Quatro? Vamos lá no nosso talento mirim Ó Talento mirim, pessoal Vamos lá É a família Talento mirim, pessoal Para as crianças não... Olha só, pessoal O... Não, ele parou Ele vai, ele corre Ele corre com o pé em cima do meio fio E embaixo Vê se vai caminhar Olha só o que nem entra no paro Todo mundo pode ajudar a família Vamos ver, vamos ver, vamos ver O pessoal, o Lohan tá lá negociando, tá briqueando lá no... Quem é que vai cantar? Ele tá lá briqueando lá com o pessoal da barraquinha lá É, pessoal Eu quero ver quando as crianças começam a cantar Outro fone Uhul Viva o brique Uhul Ele vai mexendo Ele vai desfalçando, desfalçando A criança nem consegue pegar direito o violão Alô, quem é que vai cantar? Olha o tamanho, pessoal, ó Vamos ver aqui Vou dar uma pausadinha Alô, não, eu preciso O Lohan fez um brique lá, pessoal, agora Comprou alguma coisa Vamos ver aqui, pessoal Vou mostrar pro pessoal o que comprou Meu Deus, olha, pessoal É pesado Olha só o Lohan mesmo, né? Não sabe quem é? Não sabe, meu filho Não é o Bob Esponja? Não, sim Gostou? Viu que as tuas amiguinhas lá vão cantar lá, ó Vão tocar violão e cantar lá, ó Vão ficar vendo aqui A gente grita Olha lá, faz cerca Ai, meu Deus Faz cerca a sacola na mão Ele vai lá pra casa das gurias Agora com a sacola Vai, vai com as meninas, pessoal Vão esperar se ajeitar aqui Ah, ele foi lá mostrar pra as gurias Super fantástica Vou mostrar pras meninas, pessoal Mas elas estão interessadas É encantada, sim Queria pedir um pouco de silêncio, por favor Não, 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 não Toda essa felicidade Que eu venho com a minha gente Sou feliz Eu não estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico 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 Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico O que que é criança, né, pessoal? O que que é criança? Não sei Estava numa cidade Pra cantar ali Uma alegria, né? Estava ansioso Pra cantar ali Assim que começa uma artista, né? É, verdade A coragem já tem É verdade O balão mágico O mundo fica bem mais divertido O meu fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Por isso estou aqui Sabe, quero viajar neste balão O balão mágico O mundo fica bem mais divertido O meu fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Feliz E me venho com o rock E quero viajar neste balão O balão mágico O balão mágico O balão mágico Se reúnem aqui todo final de semana Eu acho que todo sábado Parece que todo sábado O pessoal vem ver danela Não deixa de passar aqui É, o pessoal vem ver danela E não deixa de passar aqui É um ponto turístico Também já compra Já passa E já compra Uma lembrancinha De empréstimo De Rio Grande do Sul Dá aí para o teu avô Para a tua avó Para a tua mãe É verdade Para o tio Para o sobrinho Para o neto Eles vão cantar Um, dois Eles vão cantar outro Vamos ver Um, dois Um, dois Um, dois Olha, estão testando ainda Os microfones Estão se ajeitando Agora vai, pessoal Agora vai Agora é ela que vai cantar Hoje E é difícil tocar e cantar Né? Quem me sabe quem sou Olha para o céu azul Vem cantar junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Identifica Qual a minha procedência Da provisão de São Pedro Da do herão da credência Viva o Rio Grande do Sul Quem soa tudo Pelo Brasil Querência amada Dos carreirais Da uva Vem o brilho Do povo Vem o carinho Vão dar Esse abraço aí agora Deu certinho Na música, né? Um abraço Que o Lohan Nem conhece a letra, né? Música 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 Não tira Não quer mais ser policial Ele cola, ele descola Ai, coisa mais linda Ficou esse guri agora Mostra pro pessoal Isso aí dá uma ferro Isso aí dá uma ferro Isso aí dá uma ferro Não quer mais ser policial Não tira a rede Não tem mais ser policial Não tem mais ser policial ouve-se uma querência amada meu céu daninho assim, pra gente cancha e mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Parabéns pra elas Tinha que dar o nome do canal pra elas pra depois elas se dê Tinha os cartãozinhos ali Depois a gente fala pra eles já vai dar meia hora de vídeo, né pessoal Então vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar então aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente fez um carinho pra vocês aí Tudo de bom pra vocês Um ótimo fim de semana pra vocês aí Hoje nós estamos num sábado Eu não sei quando o Silvio vai soltar esse vídeo Vai durante a semana o vídeo pro canal Durante a semana então Vai esse vídeo Então uma ótima semana pra todos Um ótimo final de semana também Porque hoje é sábado Que Deus continue abençoando vocês aí pessoal Em nome de Jesus E é isso aí pessoal O Silvio vai se despedindo também, né Silvio? É isso aí pessoal Muito obrigado por tudo quanto você tem feito pelos canais Pelas curtidas, pelos comentários Aos novos inscritos também que estão chegando nos canais Muito obrigado por tudo pessoal Que Deus continue abençoando a cada um de vocês Gratidão é a palavra É verdade Vai dar tchau pessoal Sim Tchau pessoal Também não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar E o sininho vai dar uma notificação pra vocês Que tem novos vídeos E que a gente não perder uma live E um vídeo Cada um no seu tempo Tá, agora respira Então tá pessoal Um beijão no coração E até a Simone Vai dar tchau Simone Vem Lohan Vem dar tchau Lohan Dá tchau pessoal aí Lohan Dá tchau pessoal aí Tchau pessoal Então tá Um beijão no coração E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Agora sim Foi barulheiro no final É um com o sol do lado Eu tô com o sol do lado Eu tô com o sol do lado Eu tô com o sol do lado